O administrador do município de Aileu, Abel da Conceição, disse que o município de Aileu vai implementar este ano sete projetos na cidade de Aileu. Os projetos integram-se no Programa de Desenvolvimento Integrado do município. Os sete projetos, bem como construção do Jardim de Dom Baumeta, Jardim de Sabra Calaran, casa do antigo administrador de Tarman, reabilitação do salão de Timor-Claran, canalização de água do edifício do posto administrativo de Lekidoe e a reabilitação dos contentores de lixo na zona de Mamerlolo. O governo alocou cerca de um milhão de dólares americanos para a implementação destes projetos no município de Aileu.